Lá vai o mar Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despedir A Xalana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri No seu meio coração Oh Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh Xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Eu vim de lado interior Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz Se benze, pensa em Deus E não sente vergonha de ter fé Eu vim de lado interior E sei que a religião Já não influião Já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal Convencem mais cabeças Do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio E quero crer Que sem religião não sei viver 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 Eu vim de lado interior E sei que a religião Já não influião Já não influi Já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal Convencem mais cabeças Do que o padre lá no altar Eu vim de lado interior Eu vim de lado interior E sei que a religião Eu vim de lado interior E sei que a religião Não sei viver Não sei viver Não sei viver Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz Quem souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz Quem souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom Natal Madre Mestre Eu quero primeiro Agradecer a você Por tudo que você fez Pela gente Pelo irmão que você foi Pelo companheiro que você foi Eu quero te pedir desculpa Se às vezes Te ofendemos Te magoamos De alguma forma E quero te desejar Muita, muita sorte Onde você for Que você é um homem Muito bom Uma pessoa digna De mais a conta E merece ser muito feliz Muito obrigado por tudo Seja muito feliz Na sua nova pleitata Olá Padre Amércio Padre Mário Quero em nome da minha família E de toda a comunidade De Nova Chavantina Agradecer o carinho Agradecer a gentileza O compromisso E a doação De vida Que vocês tiveram Com a nossa comunidade Leve o nosso abraço Leve o nosso carinho O nosso respeito Nossa admiração Acima de tudo A nossa gratidão Por todo o trabalho Que vocês realizaram Aqui em Nova Chavantina Que Deus abençoe O caminho de vocês E que vocês possam Ser muito felizes Nessa nova missão Que Deus reservou A vocês Vão em paz Vão na presença De Deus E um forte abraço Jamais irei esquecer Esses oito anos passaram Aqui Então vocês vão ser Aqueles que estarão Sempre na primeira fila Das minhas orações Tá bom? E eu conto também Das orações de vocês Fiquem com Deus Um grande abraço A todos Que eu não apertando Mais no meu coração Que estão presentes Obrigado É Natal 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 É Natal